Olá, meus amigos! Nesse vídeo eu apresento para vocês o nosso roteiro de final de ano. A partir de 25 de dezembro, nós vamos para a região serrana do Espírito Santo. São cidades de colonização italiana e alemã. Além de tudo, a região é maravilhosa. São cidades como Castelo, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante. São lugares que valem a pena dar um passeio por lá e a gente vai. Eu queria até fazer um adendo. O último vídeo que eu fiz, aqui perto de Goiânia, num lugar que seria um hotel fazenda que está abandonado, eu recebi mensagens que diziam, eu já quis ir lá, eu já ouvi falar, fiquei sabendo, eu via, é muito bonito, poderia ter ido. Gente, se ouviu falar, vai! Se tem vontade, monta na moto, chega lá, é pertinho. Não custa nada ser feliz. Se gosta, vai! O roteiro do Espírito Santo está aí, quem sabe alguém se anima a fazer um roteiro desse uma hora, que vale a pena. E eu espero que vocês gostem. Como a gente está no centro do país, qualquer roteiro turístico nosso começa a partir de mil quilômetros. Vocês vejam só, esse roteiro, ele começa a partir de Castelo, mil trezentos quilômetros, que é a região serrana do Espírito Santo. De Goiânia, mil trezentos e vinte e um quilômetros, de Brasília, mil cento e setenta. Castelo é uma cidade no meio de montanhas. Visão das montanhas do Vale da Prata. Essa é uma cachoeira que tem uma fazenda, chama Fazenda do Centro. Outra visão do Vale da Prata. É muito bonita essa região. Gruta do Limoeiro já é perto de Venda Nova do Imigrante. Olha a entrada da cidade. O portal. Esse é o lago do Alto Bananeira. É uma região que tem lá. O turismo rural, as fazendas. Olha a vista da cidade do Alto. Olha que maravilha. Nessa época, então, tudo verde. Incrivelmente bonito. Entrada de Domingos Martins. O centro da cidade com a Rua do Comércio e Gracilha. A cidade é encantadora. E esse é o hotel do SESC. Hotel e escola. Essa é a Rota do Lagarto, que nos leva até a Pedra Azul. Muito bonita, muito bonita, a Rota do Lagarto. É uma região alta. E, no mínimo, aproveitar esse roteiro maravilhoso. Viram aí como é bonita a região? Vale a pena essa viagem. A culinária, a paisagem, tudo é diferente da nossa região aqui. Eu peço que se inscreva no canal. E, num próximo roteiro, uma próxima viagem, um próximo passeio, vem com a gente. E, num próximo roteiro maravilhoso.